O deputado estadual e presidente do Partido dos Trabalhadores em Pernambuco, Doriel Barros, esteve no começo da tarde desta quinta-feira, 28 de outubro de 2021, em São Bento do Una, no Agreste de Pernambuco, onde se reuniu com a nova diretoria do Sindicato dos Trabalhadores Rurais, Agricultores e Agricultoras Familiares de São Bento do Una. Doriel escutou as demandas da população, firmando o compromisso em sempre defender os interesses do povo em parceria com o vereador Júnior do Sindicato e o deputado federal, Carlos Veras. Mais uma vez, venho aqui ao município de São Bento do Una, aqui no nosso sindicato, satisfação sempre ser recebido aqui pela direção, aqui a presença do nosso presidente do sindicato e o nosso vereador Júnior, toda a diretoria, Zé Ângelo, aqui o nosso presidente do partido, e a todos que fazem aqui esse sindicato, falar das nossas ações, reafirmar os nossos compromissos, dizer o que estamos fazendo lá no parlamento em defesa dos direitos dos trabalhadores e trabalhadoras, como, por exemplo, a luta por uma energia mais barata para o homem e a mulher do campo, a habilitação gratuita, de graça para o trabalhador. Quantos trabalhadores aqui de São Bento do Una não têm habilitação? E não tem por que não pode, não é porque não quer. E nós aprovamos um projeto e esse ano ainda queremos entregar mil habilitações para trabalhadores e trabalhadoras rurais do nosso estado de Pernambuco e no próximo ano, com certeza, avançar ainda mais, como, por exemplo, também a luta para implementarmos o PA estadual. Ainda esse ano, nós haveremos de estar comprando 10 milhões de reais de produtos da agricultura familiar, transformando em cestas básicas para doar as famílias que estão passando fome, diante dessa tragédia que a gente está vivendo, devido a um governo que não tem coração, que não tem compromisso com os trabalhadores e trabalhadoras rurais. E aqui também trazer o nosso apoio à nova direção aqui do sindicato, que foi eleita recentemente, que tem a liderança do nosso Compeiro Júnior, nesse trabalho de parceria que estamos fazendo aqui, que fazemos já há muito tempo, a FETAP, o sindicato, o Partido dos Trabalhadores e o nosso mandato. E tenho absoluta certeza que vamos conseguir implementar essas políticas e lutando também para conseguir trazer outras ações, como emendas, que estamos articulando com o apoio do nosso Compeiro Júnior, aqui na articulação com o prefeito. Então esperamos poder avançar ainda mais, porque a dificuldade do nosso povo é muito grande e estamos todos empenhados para que a gente possa resistir às tentativas desse governo Bolsonaro de retirar direitos e ao mesmo tempo também trabalhando para que a gente possa conseguir amenizar o sofrimento do nosso povo. O vereador e presidente reeleito do STR, Júnior do sindicato, falou do encontro. Tivemos a visita do nosso deputado estadual, Doriel Barros, no qual ele veio aqui para a Feira da Avicultura e Suí Noctura e passou aqui no nosso sindicato para conversar com a diretoria, para conversar com algumas lideranças da cidade também, para podermos dialogar algumas questões que o nosso deputado pode levar para o governador, para que a gente possa minimizar principalmente as questões da segurança no nosso estado de Pernambuco, no nosso município de São Beto do Umbro. Então quero agradecer pela presença e pelo trabalho que o nosso deputado vem fazendo, também fortalecendo o nosso meio rural. Uma das reivindicações é a violência no campo, que vem sendo defendida pelo parlamentar e reforçada por Júnior na Câmara de São Bento do Umbro. E aproveitar esse momento para fazer um apelo com relação à segurança aqui no nosso município, não só no nosso município, mas na região agreste, que os roubos, os assaltos na área rural estão demais. E eu sou uma das muitas vítimas que já fui assaltado na área rural nove vezes. A última vez foi no dia 25 de setembro, onde me levaram uma bróis, onde me levaram o celular e me levaram uma pequena quantia de dinheiro e deixaram de pés pela nona vez. Já são três mortos que eu perco para os ladrões. Então gostaria de sensibilizar nosso deputado Doriel, que sensibilize os seus pares lá na Assembleia Legislativa, que leve ao conhecimento do secretário de Desenvolvimento Social, que leve ao presidente da comissão da casa, que leve ao conhecimento do governador para que as providências sejam tomadas, que estão se tornando impossíveis. A evasão do campo, muitas famílias deixando de morar na área rural para vir inchar a cidade por falta de segurança no campo. Então nós fazemos esse apelo, esperamos que os resultados cheguem. vamos dar foot para as possible. Obrigado.